Eu fui até o Calvário, fugindo dos fariseus E percorri as igrejas, pedi resposta de Deus No meu cruel desespero, mas ninguém me respondeu Se a felicidade existe, ou então é um sonho meu Se você ama Jesus, que morreu por tanta gente Então por que não me ama, que morro por ti somente Então por que não me ama, que morro por ti somente Os noivos fazem questão, de andarem com as mãos subidas É fácil unir as mãos, difícil é unir as vivas Em frente a minha casa, quadro e água sem chover São as lágrimas dos meus olhos, que choram por não te ver Se você ama Jesus, que morreu por tanta gente Então por que não me ama, que morro por ti somente Então por que não me ama, que morro por ti somente Então por que não me ama, que morro por ti somente Então por que não me ama, que morro por ti somente